A revolta das mulheres O homem é esfaqueado pela companheira no conjunto tropical A vítima foi ferida com gravidade no pescoço E segundo testemunhas, a agressão aconteceu após uma acirrada discussão entre o casal Repórter Lenilda Cavalcante Agora sim, boa noite, de terça-feira nós estamos na entrada do pronto-socorro de Rio Branco Onde nesse momento a viatura 01 de suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência Está chegando aqui no pronto-socorro trazendo uma vítima de tentativa de homicídio Essa tentativa de homicídio ocorreu no Beco da Amizade, bairro Tropical Ali entre o Tropical e São Francisco Segundo informações, é um homem e a mulher dele que teria o esfaqueado no pescoço A vítima está em estado grave, você vê a prece dos paramétricos na retirada do mesmo E encaminhá-lo agora ao interior do pronto-socorro, onde certamente ele será submetido a uma cirurgia de emergência Aí a gente já consegue observar a saída nesse momento da vítima Teria sido uma discussão entre um casal e a mulher de posse de uma faca teria desferido um golpe no pescoço da vítima Não temos ainda o nome dessa vítima, mas já deu entrada em estado grave Você pode observar pelas imagens captadas pelo Jailson Fernandes Que o homem, os paramétricos tiveram que colocar oxigênio Entubá-lo para ajudá-lo aí na respiração Pro Socorro de Rio Branco, Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta